Boa tarde, a indicação que nós temos é que o Frido, um senhor idoso de cerca de 90 anos, que podemos ver atrás de nós, foi uma habitação, não conseguimos ver diretamente a habitação, mas foi neste local que aconteceu este incêndio. Podemos ver os bombeiros que já tinham o fogo, estão agora a fazer os trabalhos de rescaldo, já estão a arrumar o material. A indicação que nós tivemos é que a vítima, um idoso de cerca de 90 anos, com mais de 90 anos, estava a despejar combustível para dentro de uma motosserra e, entretanto, a indicação que temos, é uma situação que vamos ver, ainda vamos confirmar, começou a fumar e, entretanto, pegou fogo à motosserra ou combustível e, entretanto, acabou mesmo por pegar fogo ao resto da habitação. Uma habitação térrea, uma habitação que acabou por arder, não sabemos ainda pelo menos os danos completos da habitação, uma vez que também não podemos ver que está a habitação por detrás de onde nos podemos ver, como podemos ver, está aqui alguma fita a demarcar aqui esta zona. Eu peço desculpa, é residente aqui da zona, sabe-me dizer o que é que aconteceu, sabe? Acho que foi o homenzinho que gofou com alguma coisa ali na serralharia, é o que eu sei dizer. Como é que o ecologico ficou ferido, não é? Ficou com as pernas queimadas e isso tudo, um pouco queimado. Muito obrigado, um habitante aqui desta zona, do sítio do Arrunhado, em Peixão, Há pouco tinha dito, no interior de Olhão, o homem, entretanto, acabou por ser assistido. Neste momento, perdemos o contato com o direto com o jornalista Tiago Grif. Um incêndio no interior do concelho de Olhão provocou ferimentos num homem idoso. É, obviamente, um tema que vamos continuar a acompanhar, assim que se justifique neste CEM Jornal. Um mundo pulou.